E aí, Iguaninha, tudo bem? 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 Ai, carai, peraí! Quero ver a gameplay da puta azul. Puta azul? Eu acho que você tá no canal errado, Iguaninha. É, provavelmente ele deve estar usando drogas entorpecentes que tem a gente com o azul. É, né? Ele falou, eu quero ver o gameplay da puta azul. Meu amigo, puta azul aqui, você não vai ver. Exatamente. É a live do Vitor. Uhum. E olha que eu estou sendo muito educado em te responder isso. Meu Deus, comigo! Geralmente quando alguém fala sobre o Vitor aqui, a gente geralmente é um pouco mais agressivo. Onde é que tá a Xica? Onde é que tá a Xica? A Xica tá lá longe lá! Xica, Xica, marca o cara a cara de buceta do canco. Eita puta, todo mundo... Meu Deus, vai ser um bacanal ali na Xica. Xica, tá na vida aqui. Se fudeu, Xica, se fudeu, se fudeu. Era o high-ash da Xopee! Era o high-ash da Xopee! Entra, velho! Vai! Ele só tinha microfanes, me ajuda! Me ajuda, Fábio! Me ajuda, Fábio! Me ajuda, Fábio! Me ajuda, Fábio! Você não é merda não, meu amigo! É um cabra safado, velho! Você é um cababão! Você é um cababão! Você é um cababão! Você é um cababão! Eu, com você, salvei suas costas ou você não sabe as minhas costas? Ele me deixa morrer! Caralho, viado! Vai tomar no cu! Joga essa placa, extremosão! Não tô tudo bem! Aqui, time! Mais um aqui! Mais um aqui! Aqui! Peraí! 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 Isso! Pegando fogo, bicho! Meu Deus, caiu! Era só ele! Era só ele! Era só ele! Xica! 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 Ajuda aqui! Peraí! Marca! Ajuda, time, carai! Tá pegando fogo ali, ó! O taco, o taco, o taco, o taco, o taco! Não tem placa, não tem placa! Mentira, tem uma! A escoberta! A escoberta! Taco, o taco, o taco! O taco, o taco, o taco! O cara... Olha! Nossa! Nossa, da porra! Tem vagabunda aí, ó! Me vendo! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! O taco foi foda! Ai, escoberta! Me dá uma placa aí, velho, que eu tô sem... Ah, que achei! Tem caixa aqui! Taco, 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 taco! Peraí, ó! Peraí, ó! Chava, tá aqui, filho da puta! Filho da puta, ó! Fecha as portas, fecha as portas, sai da janela! Fecha as portas, sai da janela, gente! Eu até bavei, depois... Chegou mais um, chegou mais um! Pega! Pega, joggy, pega! Tá com o taco nele! Tá com o taco nele! Tá com o taco nele! Tá com o taco, tá com o taco, tá com o taco! Leg, leg, leg! Tá com o taco nele! Tem cara em cima, ó! Aqui em cima ali, ó! Sobe! Tá doido, meu irmão! Tá tarado do caralho! Me compra, Johnny! Me compra! Onde é que tem a compra? 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 Você tá lá na puta que pariu, velho! Lá dentro, lá dentro! Lá dentro, lá dentro! Meu Deus do céu! Cai, chica! Cai, chica! Cai, chica! Tem dói pra chiquinha! Chiquinha! Tem dói ali! Tem dói, tem dói! Tem dói, tem dói! Tem dói, tem dói, tem dói! Tem dói, é dói! É dói! Pula a janela! Mata ele, viu! Mata ele! O cara tá aí, ó! Achou o Johnny! Tá bem, corre! Tem um cara aí, ó. Cai! Cai dentro da água! Fudeu pra caralho. Ele tá me vendo. Viu aqui dentro. Quem? Meu Deus! O cara veio dentro da água atrás de mim, fila da puta! Break Delo! Break Delo! Break Delo! Caramba, esse cara vai tomar no cu! A Chica tá muito doida aí. Boa, Rafa! Pariu, Tinha. Break Delo é foda. Tá fudido, filho da puta, deixa eu te pegar! Você tá fudido! Ela vai me pegar, filho de rapariga! O foda é que eu não posso ficar gritando, velho, porque vocês me incentivaram a gritar. É sério, eu tô com palpitação de tanto grito, velho. Depois tu tacou, tacou ele. Não, mas ela taca o taca o taca o bugu do bugu do bugu. Caralho, foi muito foda, velho. Puxa, puxa a segunda aí. Puxa a segunda aí, velho. Palpitação da minha piroga. Caralho, não, Chica, eu não posso gritar, pô. Era piroga. Vai dar merda. Entendi. Eu não posso, não, pô. Eu também não posso, não, pô. Vai ter uma multa aí, é? Além disso. Além disso. Porque, tipo, quando vocês ficam gritando, eu fico querendo gritar também. Aí, velho, eu juro que eu ia dar um grito. Ai, Chica, eu juro que eu ia gritar. Fábio, seu animal, vá tomar no seu cu. Aí, sério, quando o grito veio aqui na garganta, eu segurei e falei... Aí, eu respirei e mergulhei na água. Quando eu mergulhei na água, eu segurei o grito. Eu falei, não, não vou gritar, não, vou gritar, não. Eu ia passar mal, pô. Tava passando mal aqui, pô. Tava passando mal aqui. Ai. Tava passando mal aqui. 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 Tava passando mal aqui.